Olá, a partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiaffarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, O Antagonista mantém você bem informado. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 2 de abril. Vamos às notícias. Justiça Eleitoral começa julgamento que pode caçar mandato de Sérgio Moro. Saiba quem está de olho na vaga dele. E a semana é decisiva para filiações partidárias. Lula faz incursão pelo país para destravar alianças. A Justiça Eleitoral começou a semana com o julgamento de duas ações que pedem a cassação do senador Sérgio Moro. As ações foram protocoladas pelo PL de Bolsonaro e pelo PT de Lula. Ex-juiz da Lava Jato, Moro é acusado de abuso do poder econômico na pré-campanha de 2022. E essa é a questão. A lei eleitoral estabelece um teto para gasto nas eleições. Mas não há um parâmetro definido para o período pré-eleitoral. E a gente sabe. Cada dia mais, as ações com foco nas eleições são antecipadas independentemente do calendário oficial. Seja por redes sociais, com candidatos cada vez mais presentes, com mais postagens. Seja por eventos como os lançamentos de pré-campanha. Algo que se tornou bem comum na recente história eleitoral brasileira. Em um dos trechos do julgamento de Moro, o relator do caso, que é o desembargador Luciano Falavinha, comentou sobre possíveis parâmetros. Vamos ouvir. Um caráter de como é que explicar a proporcionalidade que eu faço essa citação no livro Comentários à Constituição do Brasil, Gomes Ganotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Lênin Streck e outros. Para se verificar se a tese inicial é causa suficiente para o reconhecimento do abuso do poder econômico, restringindo-se ao direito de se candidatar, deve-se ter em consideração, primeiro, a demonstração de que os demais candidatos não extrapolaram o limite. Em segundo lugar, que toda a campanha, aqui chamada maior, porque mais abrangente, desde o início tem a finalidade da candidatura realizada. E em terceiro, que todos os atos de campanha da candidatura maior tenham sido realizados dentro e destinados à localidade real do destino, e tudo considerando as campanhas realizadas distintamente. Em outras palavras, para comprovar a boa tese da inicial, de que os atos de campanha, pré-campanha, devem ser somados, tal como fez o Ministério Público Eleitoral, seria preciso comprovar três situações que, nesse processo, não o foram. Neste processo, repito, não o foram. Há a demonstração das próprias despesas de campanha, para se verificar se houve efetivo desequilíbrio. Esse preceito vale para qualquer processo envolvendo abuso de poder econômico na pré-campanha, face à falta de regulamentação. A intenção deliberada e declarada de que o investigado Sérgio Moro, desde o início, pretendia ser candidato a senador no Paraná. E que todos os atos de pré-campanha, desde a presidencial, tivessem sido realizados no estado do destino da candidatura. O julgamento de Sérgio Moro deve continuar na quarta-feira agora e se estender até a segunda-feira da semana que vem. Seja qual for o resultado, as partes desfavorecidas devem, sim, apresentar recursos ao TSE. Ou seja, essa história ainda vai render. Caso se confirme a cassação de Moro, haverá eleição suplementar para a vaga dele no Senado. E tem gente graúda já fazendo cálculos para esta disputa. Ontem, Ricardo Barros afirmou que será candidato em uma eleição suplementar. Ricardo Barros é do PP, foi líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara e hoje é secretário de Estado do Paraná. Por falar em Bolsonaro, o PL não descarta lançar o nome de Michele Bolsonaro. Seria uma forma de testar a ex-primeira-dama nas urnas. Isso a contragosto do marido. Agora o PT. Neste partido, o embate é interno. Gleisi Hoffmann e Zeca Dirceu tentam manter os nomes cacifados. Só que este embate tem atrasado uma outra definição sobre a chapa do PT para a disputa à Prefeitura de Curitiba. O partido ainda não sabe se vai lançar a cabeça de chapa ou se compõe com o PSB. Por fim, Rosângela Moro. Hoje, deputada federal, a esposa de Sérgio Moro transferiu o domicílio eleitoral dela de São Paulo para o Paraná. Esta semana, a gente tem uma Brasília esvaziada. Na sexta-feira, dia 5, encerra a janela partidária, que é o período para vereadores trocarem de partido sem perda de mandato. E isso desloca toda a atenção da articulação política para as bases. Lembramos que este ano é um ano eleitoral, é um ano de eleições municipais. No Congresso, quase um recesso informal. E o presidente Lula também entrou nas articulações em estados-chaves. Hoje, ele desembarca no Rio de Janeiro. Participa do evento de filiação de Aniele Franco. Ministro da Igualdade Racial e irmã de Marielle Franco, Aniele ingressa no PT. O nome dela é defendido pela primeira-dama Janja como candidata à vice na chapa de Eduardo Paes, isso para a Prefeitura Carioca. Só que nem Paes, nem o PT fluminense, tem aprovado a ideia. De todo jeito, o PT quer ter o nome de Aniele como possível trunfo para 2026. Na quinta-feira, Lula estará em Pernambuco. Na capital, Recife, tenta segurar espaço do PT na vice de João Campos, que é do PSB. E tenta a reeleição. Já na sexta-feira, Lula cumpre a agenda no Ceará. No caso de Fortaleza, o PT enfrenta uma disputa interna, com pelo menos cinco nomes, tentando se assegurar no posto de pré-candidato a prefeito da capital cearense. Além disso, quatro partidos aliados do governador petista Elmano de Freitas também querem lançar candidatos próprios. E este 2 de abril marca os 60 anos do golpe de Estado que iniciou o regime militar no Brasil, um dos períodos mais sombrios e indefensáveis da história brasileira. Então, a gente termina os cinco minutos de hoje com esta memória, para que a gente nunca esqueça por que a defesa da democracia, independentemente se pela esquerda ou pela direita, deve ser o norte da nossa política. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Produzido e apresentado por mim, Júlia Schiaffarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.